Colesterol, os melhores alimentos para limpar suas artérias e veias. Antes de prosseguir com o nosso vídeo, eu peço que você deixe o seu joinha, inscreva-se em nosso canal e toque o sininho de notificações para receber notificações sempre que postarmos um novo vídeo para que você se mantenha informado. Ok? Obrigado e vamos nessa! Há muito tempo, a alimentação tem um papel fundamental na nossa saúde, tanto no sentido positivo como negativo. Existem certos alimentos que, com o tempo, podem obstruir nossas artérias e causar problemas de circulação sanguínea e doenças cardiovasculares que podem levar até a morte. Por outro lado, existem alimentos que permitem limpar as artérias e as veias e, se nós incluirmos na nossa dieta, podem nos ajudar a prevenir muitas doenças. De acordo com alguns estudos, a arteriosclerose é uma das doenças que causam o maior número de mortes cada ano no planeta. Esta doença é um problema muito complexo que atinge domínios como o sistema imunitário, as infecções, as incompatibilidades, entre outros. Mas, além da arteriosclerose, desde que as artérias e as veias são obstruídas, a pressão alta e doenças do coração podem igualmente acontecer. Veja agora os melhores alimentos para limpar suas veias e artérias. Romã Está cientificamente comprovado que o suco da Romã possui um teor em antioxidante muito mais elevado que os outros sucos, como as amoras gramberrias e laranjas. Graças a esta propriedade, o suco de Romã se mostra muito eficaz no tratamento dos problemas arteriais, conhecidos com o nome de arteriosclerose, de acordo com um estudo recém realizado em ratos. Alho Este é o alimento número 1, se você quiser limpar suas artérias e que possui igualmente propriedades antioxidantes muito poçantes que tem a capacidade de combater os radicais livres do nosso corpo. Além do mais, ele nos ajuda a diminuir os níveis de colesterol ruim e aumentar os níveis do bom colesterol. Estes benefícios melhoram o fluxo sanguíneo e ajudam a combater a pressão alta. Azeite de oliva O azeite extra virgem tem muitas propriedades para nossa saúde, principalmente para prevenir as doenças do coração. Este alimento é uma gordura monossaturada que tem um mínimo de possibilidades de se oxidar, O que evita que o colesterol oxidado se colhe nas paredes das artérias e das veias. A veia Falando em veia, aparece a veia Este alimento é principalmente recomendado para começar o dia, pois ele estimula sua digestão e lhe dá energia para todo o dia. Entre os benefícios do consumo da veia, distinguimos a capacidade de reduzir o colesterol que se fixa nas paredes das artérias, evitando assim o desenvolvimento da arteriosclerose e problemas do coração. Cúrcuma Cúrcuma ou açafrão da terra O princípio ativo da cúrcuma se chama curcumina e se revela um excelente protetor cardíaco. Os estudos demonstram que, graças a isto, a cúrcuma pode evitar problemas causados em nossa saúde pela obstrução das artérias. Cúrcuma ou açafrão Espinafre Este legume verde é extremamente rico em vitaminas A e C, que, de acordo com certos estudos, podem prevenir a oxidação do colesterol e o aparecimento de doenças como a arteriosclerose. As frutas secas são excelentes aliados para evitar a obstrução das artérias e estimular os ácidos graxos ômega 3, que são duas chaves para nossa saúde arterial. Entre as frutas secas recomendadas, citamos as avelãs, as amêndoas, as nozes de pecan e os amendoínas. Maçãs As maçãs possuem uma substância chamada pectina, cuja principal ação é difundir o colesterol para facilitar sua expulsão. Este efeito é demonstrado por Lisa Plegate, membro da faculdade e diretora de nutrição do esporte na Universidade da Califórnia, em Davis. Além do mais, as maçãs contêm flavonoides que permitem reduzir até 50% o risco de ter algum problema cardíaco. Tomates Os tomates são uma fonte significativa de licopeno, um antioxidante que evita que os colesteróis ruins se fixem nas paredes das artérias. Segundo estudos, o consumo cotidianamente de tomate reduz significativamente o risco de formação de placas nas artérias. Peixes em geral O peixe gorduroso é uma fonte rica de ácidos graxos ômega 3, que são as gorduras boas das quais o nosso organismo precisa para funcionar em boas condições e para desobstruir as artérias. Entre os diferentes peixes, os mais recomendados são o salmão, a cavalinha, o atum, a truta, o arenque e as sardinhas. E assim apresentamos para vocês os melhores alimentos para limpar suas veias e artérias. Agradecemos a você que assistiu ao nosso vídeo. Pedimos que dê um like, se ainda não é inscrito, inscreva-se e compartilhe os nossos conteúdos. Ok? Meu muito obrigado, tchau e até o próximo.